Noite de sexta-feira de festa em Poujo Alegre, o craque Falcão veio para um jogo vestivo na cidade. Antes de entrar em quadra, ainda no vestiário, fotos e autógrafos. Professor Paulo Roberto Abdala. Ô professor, e aí trouxe a camisa de São Paulo para ser autografado? Ô, aqui ó. Quando ele jogou no São Paulo, eu fui lá no Morubi assistir um homem. Joga muito. Pra mim ele tá igualzinho. Entre Pelé no campo e Falcão no futsal, é no mesmo nível. Depois, Falcão fica no aquecimento. Enquanto isso, o prefeito de Poujo Alegre, Rafael Simões, entra pra chamar os dois times. Já já vai começar aí, Falcão. Qual a sua expectativa, seu ânimo aí? Fabio. Muito? Muito fã dele? Fantástico. Qual que é o seu nome? Luan. Primeiro, o time do Pouso Alegre Futebol Clube, formado por ex-jogadores. Em seguida, o time do Falcão e os seus amigos. Entre eles, André Luiz, Pouso Alegrense, que vai jogar no Corinthians no ano que vem. E o atacante Lê, que já encerrou a carreira. O momento mais esperado por todos foi a entrada do craque Falcão. No corredor de gente, de crianças, ele ainda tirava mais fotos, até entrar em quadra pra começar o show. Numa tabelinha entre André Luiz e o craque Falcão, sai o primeiro gol dos amigos do Falcão. Falcão. Edson, 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 Edson. Fez umas defesas ali, umas firulas também, conseguindo parar o Falcão, mas tomou o gol dele. É festa, né? Festa é assim não. A gente brinca, a gente procura entrar na brincadeira aí. Falcão dando show aí. Muito emocionante, é um momento especial, único. E é isso. Falcão, o maior ídolo aí da história do futebol. Assisti a vídeo dele, já vi jogo dele na televisão. Vendo ao vivo, o cara é fera. É, Raul. Cara, Leonardo. Conversar com o Tina aqui, meia esquerda do Pouso Alegre, da década de 80, hoje 52 anos, jogou com o Falcão, Tina. Cara, é história, né velho? Aí a gente tem que ter respeito demais, porque é um cara que só brilhanta o espetáculo e só faz essas brincadeirinhas dele aí que incomodam todo mundo, né? Acabou de aposentar ele agora também? Olha, uma perda muito grande, porque igual ele aí vai demorar muito pra chegar outro, viu? Porque o futebol do salão hoje tá muito estudado, então com habilidade, tá difícil encontrar igual ele, não vai achar tão cedo não. Obrigado pelo carinho, tenho certeza que é a primeira de muitas vezes aqui, e foi um prazer estar aqui com vocês. Falei, bacana receber o Falcão aí, pra esse jogo festivo, né? Que maravilha, né? Tô muito feliz, uma data especial pra mim, pra nossa cidade. O Falcão, além de um ídolo, né? É um cara espetacular. Ele merece tudo o que conquistou, merece tudo o que ele representou no nosso país, esse mundo afora. E Pouso Alegre merecia um evento desse forte também. Falcão vai no meio da criançada, da escolinha, pra tirar foto. A criançada estava toda organizada, se mexeu, querendo ficar perto do ídolo. Os familiares registram tudo. Dois telefones na mão aqui pra dar conta, pra tirar foto do Falcão com a criançada. Falcão tentou um lance de efeito ali, tentando um gol por cobertura, puxando de lambreta. Nesse lance, Falcão dominou, levantou e mandou uma bicicleta, quase. Falcão encerrou a sua participação no jogo festivo com um gol. Antes do fim da partida, ele saiu pra mais fotos com os fãs. Vamos conversar com o André Luiz, Pouso Alegrense, que vai jogar no Corinthians ano que vem, participando do jogo festivo com o Falcão em casa, André. Fala um pouco desse jogo aí. Cara, hoje, sem dúvida, foi um dia muito inesquecível na minha vida. Poder participar desse jogo festivo na minha cidade de origem. Do lado do Falcão, claro, o rei do futsal, isso não tem preço, é gratificante demais. Espero poder participar mais vezes de eventos como esse. O Falcão, claro, do futsal, você do futebol, mas traz inspiração pra você como jogador? Não, claro que traz, o Falcão é um cara que a gente se espelha muito. Não importa se é do campo do futsal, o cara que tentou no campo também. Mas é isso, eu no campo quero construir a minha carreira igual ele construiu no futsal. E aí sua expectativa pra esse novo desafio no Corinthians? Cara, eu prefiro não falar muito disso, prefiro deixar as coisas acontecerem e se Deus quiser eu posso dar felicidade pro povo da torcida do Corinthians. Depois do jogo, o Falcão atendeu a imprensa. Foi o seu primeiro jogo festivo após a aposentadoria, né? Como foi sentir, entrar em quadra, então, depois de realmente estar aposentado? É, acho que é uma constante, porque eu me aposentei na época que geralmente acaba a temporada e geralmente logo depois da temporada eu faço esse tipo de jogo. Então ainda não tô sentindo essa diferença como um ex-jogador. Acredito que ano que vem, quando eu voltar as pré-temporadas, os campeonatos que eu tiver na minha casa, que eu não tiver a rotina de treinamentos diários, eu vou sentir um pouquinho mais. Porém, consciente e feliz de saber que eu parei de jogar no momento certo e no momento que eu escolhi. Mas o carinho da torcida, da molecada e dos adultos, você percebeu que vai continuar? Ah, não tenho dúvida. Acho que a referência que eu me tornei no meu esporte, eu tenho consciência disso. A nível Brasil e a nível mundial, até pela procura de rodar o mundo aí fazendo jogos e exibições. Vou fazer alguns com o Ronaldinho, como a gente já fez na semana passada em São Paulo. Então eu tenho certeza que é um produto de sucesso, que você vai pra se divertir e divertir o público, então não tem como dar errado. O carinho do Pouso Alegrense foi bacana então, hein? Foi bacana, espero voltar outras vezes, agradecer a todos aí e até a próxima. Um abraço.